De tantas vezes receber esse mesmo tipo de comentário bizarro, eu decidi desenhar para ver se vocês entendem de uma vez por todas. Literalmente, no vídeo de hoje eu vou desenhar para ver se vocês conseguem entender. Eu sou patrocinado pela loja Senhor das Coens. Se você precisa de moedas para comprar um bom jogador no FIFA Ultimate Team, links aí embaixo. Você pode comprar essas moedas, elas vão cair na tua conta. Utilizando o cupom BRUTAL você tem 7% de moedas a mais. Vamos fazer um exercício de reflexão. Vamos supor que você precise de um cartão de R$200 do Google Play, beleza? Você precisa desse cartão, você vai no mercado e pede para o funcionário. Você dá R$200 para ele e fala, ó, me vê um cartão de R$200 do Google Play. O funcionário fala, beleza, vem aqui comigo. O funcionário te leva para uma salinha e te bota ali numa máquina. Ele fala, aperta esse botão. Se você tirar as três imagens iguais, você ganha o cartão, beleza? Aí você desconfiado, aperta o botão, vem três imagens diferentes. Aí o funcionário fala, opa, que triste, que pena. Você ganhou uma maçã, leve sua maçã. Da próxima vez você tenta de novo e talvez você consiga. É mais ou menos isso que a EA Sports faz. É mais ou menos isso que a EA faz, beleza? O que é totalmente diferente do que eu faço. Eu vendo moedas para você comprar o jogador que você quiser. Eu vendo um produto. Eu não vendo sorte. Eu não vendo a chance. Eu vendo o produto físico, certo? O físico, entre aspas. Mas eu vendo o produto. Você que é o Messi, você adora o Messi. Na vida real, você quer ter o Messi no Ultimate Team, mas está sem moedas. Você vai lá, compra suas moedas e você vai ter o Messi, ponto. Pessoal, vocês precisam ter claro essa distinção na mente de vocês, certo? Isso é um fato. Existe um fato aqui. O que a EA Sports faz é cassino. É um jogo de azar. O que eu faço é a venda de um produto. E a mesma coisa que se o seu amiguinho parou de jogar o FIFA, ele tem duas milhões de moedas. Aí você fala, poxa fulano, me passa essas moedas. Aí o seu amigo fala, me dá, sei lá, uns 200 reais e eu te passo. Beleza. Você comprou as moedas do seu amigo. Qual o problema disso? Me diz qual o problema disso. Eu já cansei de vender minhas moedas no FIFA. Jogava WL, conseguia um montão de coins, enjoava do jogo e vendia para os meus inscritos, para os meus amigos. Ó, tu quer minhas moedas? Cara, eu te faço um precinho bacana. Pode pegar minhas moedas. Você se esforçou para ter essas moedas. Então você vende o seu trabalho, o seu esforço. A mesma coisa que acontece na loja Senhor das Coins. Certo? Eles vendem o trabalho dele, o esforço deles. Eles conseguem as moedas dos clientes e repassam para quem quiser. Qual o problema disso? Eu não sei por que vocês problematizam uma questão tão simples. O que eu vendo é um produto. O que a EA Sports vende é cassino, é aposta, é chance. Eu não vendo chance. E isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Se você me compara a EA Sports, se você acha que eu vendo chance, que eu vendo sorte, desculpa, mas você é burro. Você é limitado intelectualmente. Tem pessoas que vão falar, ah, mas isso é errado. Mas isso é errado. Isso não pode. Sabe o que não pode? Cassino para criança. E está aí funcionando. Isso eu acho que não pode. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas de acordo com as regras da EA, você está infringindo as leis do jogo, você está infringindo as regras do jogo. Beleza. De acordo com as regras do FIFA Ultimate Team, beleza. Mas eu estou cagando para as regras do FIFA Ultimate Team. Porque o FIFA Ultimate Team desrespeita as leis estatais dos países. Ele coloca microtransação num joguinho para criança. Então a própria EA Sports, ela desrespeita uma legislação muito maior, que é a legislação estatal. Se você desrespeita, se você comete alguns crimes, você pode ir preso, tá ligado? Então a força de uma constituição é muito maior do que a força de uma lei de um joguinho de merda. Se um juiz for parar para analisar esses casos, o que ele vai pensar? Nossa, o fulano comprou cões, o que é errado dentro do joguinho. Ou ele vai parar para analisar uma lei estatal que defende o consumidor, onde diz que o consumidor não pode ficar refém de uma única forma de progresso. É isso que diz a lei, o direito do consumidor. Você não pode ficar refém apenas dos FIFA Points como uma forma de você progredir no jogo. Então, se a gente levasse esse caso para a justiça, a EA Sports iria perder. Porque legalmente o que a EA Sports está fazendo é errado. Por que a EA Sports nunca vai processar alguém que compra moedas? Por que a EA Sports não vai atrás de processar as lojas de coins? Porque ela sabe que se ela for processar, ela vai tomar naquele lugar. Porque ela sabe que ela está colocando um cassino para crianças. A maioria dos meus inscritos são maduros. A maioria dos meus 99 mil inscritos são maduros. Mesmo não sendo velhos, crianças de 12 anos conseguem entender, né? Pré-adolescentes aqui no canal, leio todos os comentários, conseguem entender. Então, não é difícil, cara. Não é difícil. Só você ter esse discernimento aí de que o que eu vendo é um produto, o que a EA Sports vende é sorte, é talvez, quem sabe, um dia, será. Mas pra isso, você precisa gastar muito dinheiro. A EA Sports odeia o meu trabalho. Ela odeia que eu venda coins porque isso é bom pra vocês. A EA Sports odeia o que é bom pra vocês. Ela odeia que eu te dê o Messi. Ela odeia que você compre o Messi, melhor dizendo. Ela odeia que você compre o Neymar. Ela odeia que você compre o jogador que você gosta na vida real, mas não tem dinheiro no FIFA. Ela odeia isso. Ela quer que você jogue muito, que você gaste muito pra talvez tentar tirar esse jogador. E nessas tentativas, se vai 5, 6 mil reais por aí, pra você ter um time pica, você pode me criticar. Eu aceito críticas. Você pode falar que eu tô criticando o FIFA, mas eu sigo jogando. Beleza, é uma crítica válida. Você pode dizer que eu estimulo as pessoas a seguirem no Ultimate Team. Beleza, é uma crítica válida. Concordo com você. Eu faço vídeos aqui de FIFA, então eu estimulo, de certa forma, as pessoas a jogarem o FIFA. Mas eu dou o contraponto. Certo? Aqui não é canal de pack opening. Vocês não vão me ver aqui gritando, berrando, que nem os gringos. Uau, Cristiano Ronaldo, I love you. E aí, sabe? Vocês não vão me ver fazendo isso. Porque isso, na minha opinião, é um comportamento bem idiotinha. Tá, pessoal? Eu já tenho 32 anos. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai ficar hypando vocês. Nossa, pack opening, pessoal. Nossa, o FIFA, FIFA. Nossa, pessoal. Só conteúdo de FIFA. Só conteúdo bonitinho de FIFA. Aqui é conteúdo de gente mais madura. É pra trocar ideia. O meu canal, desde o início, desde o primeiro vídeo, o intuito do canal, até hoje, nesses 5 anos, antes não monetizava, antes não era trabalho, e agora é trabalho, nesses 5 anos, o intuito do canal é que ele vire um fórum de discussões, pra gente trocar ideia sobre PES e FIFA. Pra gente falar de uma forma sempre mais madura. Certo? E se você discorda de algumas coisas, beleza. Você pode criticar. Mas não seja burro de querer me comparar a EA Sports, porque o que eu faço é totalmente distinto. É tão distinto que a EA Sports odeia que eu venda coins. Ela odeia que eu queira trazer as melhores coisas pra vocês. Eu comprava coins no passado. Eu comprava muitas moedas pra ter os jogadores prata que eu gostava no FIFA 14. Eu comprava sempre. Sempre comprei. Nunca deu ban. Nunca deu nada. Por quê? Comprava em poucas quantidades. E a EA Sports, se ela banisse minha conta, eu ia processar a empresa. Ela não pode fazer isso. Ela não pode tirar a minha forma de lucro e deixar só a forma mercenária dela. Entendido?